E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta com o Moto 14, eu tinha trazido para o canal apresentando o jogo para vocês, consegui configurar o controle no Xbox, com aquele adaptadorzinho, quem assistiu da outra vez, escutou eu falando que eu não tinha conseguido. E dessa vez eu vou trazer para vocês aí, eu gostei muito do jogo, tenho jogado, mas eu zerei aqui a minha carreira que eu estava jogando e vou trazer para vocês uma carreira para vocês estarem acompanhando. Dependendo do apoio de vocês aí, eu dou continuidade, se não, eu acabo fechando o jogo offline, beleza? Antes de começar aí, já vou agradecendo a todos aí pela força que vem dando no canal, um forte abraço a todos! Beleza? Bora nessa então! Tá bom, já entendi. Aqui o armário, onde que a gente pode colocar aí o equipamento da gente, né? Vou escolher rapidinho aqui as cores que eu mais gosto, né? Que é o amarelo já está ali já, beleza? A bota é vermelha? Já está, beleza? E a luva vermelha também já está. Meu nome já está editado, tudo certinho. Aqui é a revista de informação de Raider. Eu vou escolher aqui a licença, já está certo. O estilo, vou deixar balanceado mesmo, tá bom. Ok. E agora a gente vai lá para a corrida, né? Vamos aqui. Aqui se chegou o e-mail, ok. O time, a gente não pode entrar. Vamos colocar lendário. Aqui eu vou estar trazendo para vocês depois aí uns filmes que tem ali, que a gente vai passando de tela, vai abrindo uns filmes, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tem as fotos, né? O resto está fechado aqui e depois tem os vídeos. Só tem um só, mas tem 14 vídeos. Eu vou estar desbloqueando e depois vou estar mostrando para vocês, ok? É isso aí. Agora a gente vai partir para a corrida aí. Conforme eu falei, não estou aqui para mostrar habilidades, né? Só apresentar o jogo para vocês e nos divertirmos junto, ok? Bora nessa aí. Se eu cair, eu vou usar aquele recurso de retroceder, né? Voltar um pouquinho para trás e dar continuidade, beleza? Bora nessa aí. É três voltas, rapidinho. Começamos aqui em BRNO. Quem conhece sabe que essa cidade tem no Aerotlix Simulator 2, certo? Bora nessa. Dá um start aqui. Cortar o tiozinho falando aí. Chega tio, falou muito. Não quero que você também fale. Pode parar. Bora para a corrida. O negócio da gente é queimar o pneu aí, filho. Vamos lá. Sempre eu saio em último. Não faço grid de largada, tá, pessoal? Aqui o bacana aqui. Não é estar chegando em primeiro. A gente tenta, né? Mas não vamos fazer grid de largada. Vamos lá. A gente está com essas vespinhas aí, né? Que é começo de carreira. Então a gente não vai pegar uma mil já de cara, né? Então nós vamos com essas vespinhas aí, ó. Vamos que vamos. Eu só não gostei dessas câmeras aí que mudam. Eu estava jogando, a câmera tem hora que muda junto com você. Sem eu querer, ela vira também a marvadinha da câmera, né? Tentei configurar, não dá certo. Não tem o que faça. Então joga assim mesmo. Aí, tio. Vai bater em mim, tio? Você está doido? As vespinhas estão acelerando, rapaz. Não, grama não já. Grama, quem vai na grama é burro. Aí, ó. Vai. Sai para lá. Estamos indo bem. Bem mal. As vespinhas não andam, rapaz. Eita. Acho que é... Quanto cilindrado será que esse aqui é 150? Tá bom. Tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Já cortamos dois aí. Se eu não cair, tá bom. Ai, tio. Sai. Sai com essa lambrida aí. Asmi. Asmi. Sai daí, fi. Asmi Maria. Cortamos o asmi aí. Tomar que ele não corta a gente. Pronto. Já era. Ei, rapaz. Subidinho aqui. Modo não aguenta subir esse negócio aí, não. Precisei frear aqui, senão ia dar na plazeira do outro ali. Ferrari. Oh, rapaz. Estamos andando de moto, fi. Não é carro, não. Opa. Segurar no freio aqui. Cortar esses dois aqui. No controle é bem mais fácil, hein, galera. Quem assistiu eu jogando, apresentando o jogo para vocês e no teclado. Sofria, hein. Tem umas câmeras para o lado de dentro aí, né. Mas não costumei jogar com ela não, cara. A moto balança muito. A curva vai para o lado de lá e eu estou fazendo a curva bem aberta. Vai vendo. Tá bom. Você olha no carinho na frente, ele parece que ele está sentado em um velocipe. Você vê, ó. Você vê, ó. A hora que ele fica com o corpo reto. Parece que ele está sentado em um velocipe de vez de uma moto. Olha lá. Olha lá. Parece que ele está andando velocipe. Para quem é mais novo aí, né. É velocipe e velotrol. Agora, quem é das antigas já sabe o que eu estou falando, né. Ô, louco. Está chamando o Jean de velho? Ai, tia. Acelera esse negócio aí, fi. Estamos na segunda volta. Estamos em 14º lugar. Ô, louco. Só isso Jean. Não alcança o resto. As motinhas da frente estão tudo envenenadas. 10º. Tem que ter o 13º para falar, né. Isso. Passa e eu fico 14, tio. Vamos. Será que dá para alcançar o resto ali? Acho que não dá, né. Tem mais uma volta ainda. Mais uma volta. Outlays Games, 1 minuto e 54. Um pouco ruim. Acho que vai dar para passar mais esses dois aqui, cara. Tem mais essa volta. Acho que dá para passar, hein. A última volta. Abrimos aí. Acho que vai dar para passar sim esses dois. Ah, não sei não, hein. Ah, não sei não, hein. Não sei não, hein. Freio. Deixa eu passar, tio. Estou começando o campeonato agora. Sou novo. É, eles estão acelerando bem. Ô, câmera. Não vem te atrapalhar eu agora não, cara. Tem hora que a câmera vem junto. Na hora que a gente faz a curva. Rapaz, as motinhas estão envenenadas aí na frente, hein. Não vai dar. Não vai dar para passar ele, não. Ai, se eu acelerasse aqui, dava. Acho que vai dar para pegar nessa curva aqui. Sai daqui, tio. Vai derrubar eu, tio? Você está doido? Ai. Vai, 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 vai. Achou, 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 achou. Sai daqui, achou. Sai. Passei os dois. Tchau. Tchau, achou. Quer ver eles cortarem eu aqui? Estamos chegando. Não dá para pegar mais esses dois e não. Vai, 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 vai. Não vai dar. Ah, câmera. Vai atrapalhar eu agora, câmera. No final? Não vai dar. Aí. Desce para o primeiro. Tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom. É só para vocês estarem acompanhando. Agora a gente vai mandar vir aí na carreira. Espero comentário de vocês aí. Conforme eu falei, né? Se tiver aí o apoio de vocês, eu dou continuidade. Até a gente chegar em mil cilindradas lá, beleza? Vai ser uma longa viagem aí. Mas se vocês aceitarem, tamo junto. Beleza? Vamos dar um ok aqui. Subir o level aí. Bom, é isso aí. Já sabe. Quem gostou do vídeo, aquele joinha, compartilha o vídeo, favorita o vídeo para ajudar na divulgação do canal. Quem não for inscrito, só clicar no botãozinho abaixo aí, ó. Para estar se inscrevendo e estar acompanhando o canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu. Fui. 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 Fui.